Galera, eu tô aqui no Brickhaven e pra você que não sabe, eu tô fazendo aqui ultimamente muitas versões do Brickhaven Eu tô basicamente melhorando o Brickhaven, fazendo aqui as versões que eu quero muito mais E hoje eu tô aqui no Roblox Studio porque eu quero fazer aqui uma coisa muito diferente Esse aqui é o mapa completo do Brickhaven e hoje, doido, eu quero modificar ele Fazendo aqui uma nova cidade do Brickhaven, literalmente uma nova cidade Onde vai ter aqui basicamente uma ilha bem aqui no meio do nada, bem aqui na água Onde vai ter uma nova cidade, que eu vou chamar de Brickhaven 2 por enquanto, tá? Mas galera, antes eu quero ver o que os jogadores estão fazendo, tá? Não, porque eu quero ver com eles o que eu vou adicionar e muito mais Mas galera, o jogador tá exatamente ali no meio do nada Não, eu tô vindo, tá? Tô vindo aqui, beleza parte Eu quero ver aqui o que ele quer, doido Não, perguntei o que foi Eu quero saber aqui o que tá acontecendo aqui no Roblox Ele disse ali, olha lá, ele caiu o dinheiro da... não, segurança Doido, não entendi isso, não, tá? Basicamente ele falou de segurança de carro do nada Não, perguntei aqui o que, doido, que eu não entendi, não, tá? Ele disse ali, se você paga a segurança do seu carro e sofrer algum acidente Eles pagam o dinheiro pra pessoa que sofreu acidente Não, pera, ele diz o seguro Não, ele é seguradora, mas na verdade é seguro Não, entendi, tá? Basicamente tem um jogador ali que, bom Ele tá fingindo aqui que sofreu acidente muito mais pra, basicamente, ganhar o dinheiro Não do jogador, mas ainda do seguro dele, sabe? Olha, tanto que ele tá gritando aqui, não sei o que vem E ele disse que saiu fora, não fiz nada É isso que é verdade, tá? Eu tô vindo aqui E basicamente ele fez nada aqui no Roblox Nossa, o jogador tá vindo aqui pra não fingir que sofreu acidente muito mais, doido E ele disse que sai da frente O jogador simplesmente não sai mesmo, tá ligado? Olha, ele vem aqui do nada, é simplesmente Não, é impressão minha, o jogador aqui de fato Ele ficou bravo aqui dessa vez Não, tá vindo, vem, simplesmente, ele tá muito bravo, né? E olha, ele tá rindo aqui e disse ele vou ganhar muita grana Não, basicamente ele vai fingir que o jogador sofreu acidente muito mais, doido Tá, isso aqui é bizarro, tá? Sério mesmo Doido, mas ele que pegou um machado, exatamente que? Não, ele tá vindo aqui atrás do jogador que tá basicamente correndo Não, simplesmente correndo aqui, que nem doido aqui nessa parte, né? Não, perguntei o que que fazemos, doido Que eu não sei muito bem o que vou fazer aqui no Roblox Não, tá? Mas, galera, eu quero muito mesmo fazer aqui a nova cidade do Brickhaven Não porque isso que vai ser uma das melhores coisas que eu já fiz aqui no Brickhaven, sabe? Doido, vem cá, sabe? Ó, peguei ele, exatamente que, doido E ele disse que valeu Doido, mas quem disse que eu tô te ajudando, véi? E ele disse que não Não, você já era, tá? Basicamente eu vi muito bem o que você fez aqui no Roblox E ele disse ali, saia Ele vai ter que sair dessa aqui no Roblox Não, basicamente ele levantou a mão, muito mais, doido É, o jogador tá rindo aqui, não sei o que, véi Não, você viu? Simplesmente ele tentou ganhar o dinheiro do seguro do jogador, muito mais Fingindo que sofreu acidente, muito mais Agora, simplesmente, ele foi pego, sabe? E ele disse que a polícia já tá vindo, você já era É, isso que é verdade, tá? Basicamente o jogador tenta fazer uma coisa Muito bizarra no Roblox Que isso daí, pelo incrível que pareça, véi Tem pessoas que fazem, tá? Pessoas que tentam ganhar dinheiro através do seguro E muito mais, doido Que é simplesmente, tipo, muito errado, sabe? E véi, ele tá rindo ali E disse ali, tô nem aí Não, tem certeza que tu vai falar isso, doido? E ele disse ali, então tá bom, vamos ver Galera, mas Olha o policial que tu falou que tá vindo Não, cadê ali, doido Que tá demorando aqui demais, tá? Sério mesmo? Não, não tô vendo aqui nenhum policial vindo aqui nessa parte É, na verdade, eu tô, sabe? Não, tem um policial vindo aqui Bem nessa parte do Roblox Que finalmente ele chegou, sabe? Aí, demorou, né? Não, na verdade, ele veio aqui Não, mas pedi jogador do Roblox Que tá exatamente aqui, sabe? É, só que ele tá rindo aqui, não sei o que, véi Não, do nada, ele veio mirando esse item na minha direção, do nada Eu aqui que não fiz nada, sabe? Ele disse, ei, o Brookhaven Doido, pior Não, eu quero fazer uma versão secreta do Brookhaven E, véi, eu quero ver que os jogadores querem demais, tá? Ele disse que foi ali mesmo Doido, mas vem cá, sabe? Eu quero que você me diga aí O que você quer no meu Brookhaven secreto, sabe? Olha, ele veio exatamente aqui, não sei o que, véi Eu disse que o que você quer no meu Brookhaven Não, eu quero que ele me diga aqui o que ele quer, basicamente Que eu coloque demais na minha cidade, sabe? É, só que o jogador tá vindo aqui correndo E ele disse ali, é o quê? Ah, eu tô fazendo aqui, basicamente, uma cidade Diferente aqui do Brookhaven, sabe? Eu disse que eu tô fazendo aqui uma nova cidade do Brookhaven Não, é exatamente isso que eu tô fazendo aqui no Roblox Caso ele não saiba, é muito mais doido Que é uma coisa que eu quero fazer aqui Há muito tempo aqui no Roblox, né? É, só que parece que o jogador, bom Ele tá indo preso, é muito mais doido Tá indo bem naquela parte do Roblox E, véi, já era, sabe? Simplesmente foi preso Que é muito bom, né? Finalmente ele tá tendo aqui O que ele merece aqui no Roblox, né? Que ele tentou fazer basicamente o jogador Paga aqui um dinheiro que ele, tipo Não devia pagar, sabe? Aí, vem cá, doido Só tem que falar aí o que você quer demais na cidade, tá? Eu disse que só disse que você quer, doido Não, porque eu tenho que fazer aqui uma lista da... Do que as pessoas querem aqui na cidade, sabe? É, só que parece que eles chegaram ali E, véi, o jogador veio preso no Roblox Literalmente, sabe? Não, olha só Ele tá indo preso aqui, não sei o que veio Bem nessa parte do Roblox Simplesmente entrando aqui nessa parte E, doido Não, coitado, né? E ele disse aí Vou processar você Olha, isso aqui não faz sentido Aqui no Roblox, não, tá? E ele disse ali Não, e vá logo É, o jogador entrou ali dentro E, véi, fechou essa parte do Roblox E ele disse ali Não vai sair daí nunca Não, ele tá simplesmente rindo ali Não sei o que veio Tá rindo aqui do jogador, sabe? Esse policial é simplesmente doido, né? Não, olha só o que ele tá fazendo, né? Tá rindo aqui, não sei o que veio Rindo aqui do jogador Que nem doido aqui no Roblox, né? É, só que ele tá rindo aqui de novo Meu Deus E ele disse que eu quero uma ilha nova Doido, mas isso daí já tem, sabe? Eu disse que já tem, sabe? Se tem meu plano de fazer uma nova ilha Eu quero que você me diga O que vai ter nessa ilha, sabe? Eu disse que me diga O que deve ter na ilha, sabe? Não, eu quero que ele me diga isso Que no Roblox E, galera Eu quero fazer meu plano De tudo que vai ter nessa ilha É, só que tem um carro Abandonado aqui no meio do nada Que, olha Vou pegar pra mim Tanto faz, né? Não, eu tô tentando aqui pegar Só que, olha É meio difícil Mas, na verdade De quem é esse carro Eu não sei Mas, simplesmente Vou levar aqui na minha casa Com chique, custar, tá? Galera, o carro é basicamente Do bilionário Não, pera É jogador do Roblox O bilionário é muito mais doido Ele perguntou aqui É seu amigo Doido, seu amigo O que é doido? É, só que Vem um jogador exatamente aqui E ele disse ali X1 Olha, vamos, tá? Eu disse que sim, né? Vou querer fazer isso aqui no Roblox Ele perguntou aqui O Brickheaven Olha, eu vou fazer depois, tá? Basicamente Vou fazer de um jeito ou de outro E vem Eu quero ter uma ideia aqui Do que vocês querem que eu adicione Aqui no meu Brickheaven, tá? Não, basicamente Isso que eu quero, né? Ele disse aí Esse carro não Mas por que não, doido? Esse carro tá em perfeita condição Não, tá simplesmente perfeito Aqui no Roblox Eu perguntei aqui por quê Ele disse que tu tá me zoando Não, não tô não, tá? Basicamente isso que é meu carro Verdadeiro aqui no Roblox, né? Mas olha, se ele não quer, doido Não, tá bom, né? Vou trocar aqui Tanto faz, né? Pegar outro carro aqui no Roblox Que desférico vai ser, doido? Aqui na direita tem muito carro Que dá pra usar e muito mais Mas eu vou pegar aqui simplesmente Esse aqui no Roblox, né? Que faz tempo que eu não uso Mas que parece aqueles carros de brinquedo, né? Literalmente parece isso aqui no Roblox E veio, o jogador veio aqui também Doido, mas dá pra vir aqui atrás também, tá? Não sei se você sabe, mas Dá pra chegar aqui atrás E ele disse ali o quê? É, ele disse ali o O, ok Olha, eu tô pronto Tô deixando aqui tudo no máximo Olha, deixa aqui rebaixado E também, troca aqui a cor do carro, sabe? Aí, perfeito, né? Olha, ele começou a modificar aqui Não sei o que, vem Tá fazendo aqui as modificações Só depois que eu fiz aqui no Roblox, né? É, parece que ele vai começar aqui a qualquer momento Não, começou, sabe? Galera, eu tô vindo aqui na frente Bem nessa parte, doido Olha só aqui Acho que eu vou bugar, tá? Tenho certeza que eu vou Meu Deus, passei E simplesmente ele bateu, né? É, a situação dele Não tá muito boa não, tá? Na verdade, tá péssima Eu simplesmente pensei aqui Como de costume, né? É, o jogador tá rindo aqui Não sei o que, vem Não tá rindo aqui porque Não foi ele, tipo Que bateu, né? Porque se fosse ele, doido O jogador tá vindo aqui Bem nessa parte do Roblox Muito mais doido É, ele bateu em mim, né? Pois ele foi, tipo De propósito, sabe? E ele disse aí Você viu aquele jogador da prisão? Do que jogador da prisão? Olha, eu ouvi Mas o que que tem, doido? Eu perguntei aqui O que tem, doido? Que eu não entendi aqui direito O que aconteceu aqui no Roblox? Não, tá? Ele disse aí Eu vou pensar em ideias, ok? É, parece que o jogador Vai pensar em ideias Ele disse ali Vamos anotar hashtags Tá, não tô entendendo O que eles tão falando Ele disse ali Isso, verdade? É, tá simplesmente saindo daqui Eu perguntei o que, doido? Que eu não entendi não, tá? Sério mesmo? Não, eu juro que eu não entendi aqui O que eles tão falando Aqui no Roblox não, tá? Ele disse ali Vamos anotar ideias Pro sobre o Kevin Tá, entendi, né? É exatamente isso Que ele quer fazer no Roblox E vem Ele disse ali O policial é doido Vem cá ver Tá, ele aqui é que basicamente Eu vou levar na prisão Aqui no Roblox Olha, tá bom, né? Tô vindo aqui na prisão, doido Tô seguindo ele aqui no Roblox Pra ver aqui, tipo O que demais que aconteceu, né? Que eu simplesmente Não tô sabendo E vem Os jogadores tão bem nessa parte Não, simplesmente vindo aqui Não sei o que, vem Os dois, na verdade Vindo aqui nas caças do Roblox, né? Não, quanto na verdade Era bem mais fácil Só pegarem e teleportarem, né? Galera, mas ele tá falando Aqui dessa prisão Como é que é, doido? Não, o que que tem? Ele disse que Olha lá Tá, o que tem, doido? Não, o policial tá bem nessa parte E vem Ele tá simplesmente rindo aqui Do jogador, sabe? Ele disse ali Para, não aguento mais Você rindo Tá, isso aqui é bizarro, tá? Sério mesmo Não, ele tá rindo aqui Com a risada normal do Roblox, né? Tá, isso aqui é bizarro, né? Olha só o que o jogador Tá fazendo aqui no Brick Even, sabe? Não, ele tá rindo aqui Não sei o que, vem E simplesmente não para Aqui no Roblox, né? Ele vem aqui E disse ali Para É simplesmente o jogador Tá, não, enlouquecendo, sabe? Que não aguenta mais Ele fazer isso E ele disse ali Por que? Tu vai ficar aí pra sempre Doido, parece que o policial, de fato Não, ele tá muito doido Aqui no Roblox, né? Tá rindo aqui dele E não sei o que, vem Rindo aqui que nem doido Aqui no Roblox É que enquanto isso, vem Ele tá simplesmente Tormindo aqui no Roblox, né? Mas o doido policial Tá rindo aqui E eu disse que Que bizarro, né? Simplesmente Não, o que tá acontecendo ali? É simplesmente bizarro, sabe? E ele disse ali Temos que salvar eles Não, eles, mas Não, é só uma pessoa, doido Eu disse que É só uma pessoa, doido Aí ele corrigiu E disse ali Tá, entende, né? Basicamente ele tentou fazer ali Não que o seguro do jogador Pagasse ele E muito mais, tá? Eu disse que Ele tentou fingir o acidente Pra ganhar dinheiro Não, foi exatamente isso Que ele fez no Roblox E ele disse ali Ah tá, então deixa ele ali É verdade, né? O jogador tá simplesmente Muito doido no Roblox Mas o doido Ele também não é inocente Aqui no Roblox, não, tá? Doido, mas que isso? Não, o policial Tá vindo aqui Bem nessa parte do Roblox Do nada Não, simplesmente Ele vem aqui E vem Ele tá rindo aqui Do nada, sabe? Ué, doido Não, porque ele começou a rir Eu não sei Mas ele tá rindo aqui Que nem doido Enquanto isso O jogador tá saindo aqui atrás Bem nessa parte Doido, simplesmente Ele vai pegar aqui O carro do policial Aqui no Roblox E tá saindo aqui, sabe? É, galera Oficialmente o jogador Conseguiu se salvar aqui no Roblox, né? Enquanto isso O outro tá rindo aqui Não sei o que vem Não, simplesmente Rindo aqui Que nem doido Aqui no Roblox Eu disse que ele fugiu E ele disse ali Ele quem? Doido, jogador Que tá ali, sabe? Eu disse Aquele ali, doido Não, basicamente Ele fugiu no Roblox Eu não tô nem zoando, tá? Basicamente ele tá correndo ali Não sei o que vem Mas galera Vou dirigir aqui o carro do jogador Tanto faz, né? E ele disse aí Eu não deixei ele dirigir Olha, então tá bom, né? E ele disse ali Ok, eu deixo Tá, eu vou voltar, doido Aí ele disse que Não, não deixo Doido Não, sério mesmo O jogador tá muito doido Mas galera Meu porquê Vim pra você que não sabe Eu acabei melhorando ele E coloquei basicamente essa coisa Exatamente o que sabe Que isso aqui pra você que não sabe Bom, antigamente tava muito mal Tava bem feio isso daqui Mas agora Melhorou demais, sabe? E pra você que não sabe Isso aqui é igual na vida real Porque, bom Os foguetes Eles são lançados no meio da água E isso aqui pra você que não sabe Tem o nome Que é basicamente Drone Barco, drone É tipo isso, tá? Basicamente é um barco Que dirige aqui muito mais E leva o foguete Para longe dos jogadores, sabe? E galera Vindo aqui o foguete funciona Muito mais É bem interessante, viu? Sério mesmo E tem também uma outra coisa Que eu fiz Que isso aqui também Ficou bem interessante Que pra você que não sabe Vindo bem nessa parte do Roblox Eu tirei também várias colisões Que nem essa daqui, sabe? Se eu passar aqui Basicamente tinha uma parede invisível Tinha várias casas aqui Muito mais Tinha uma casa bem nessa parte E outra aqui Só que eu acabei tirando Porque basicamente Nessa versão do Brookhaven Que eu tô fazendo Eu vou colocar novos locais Muito mais Aqui do Brookhaven mesmo, tá? Só que vem Eu quero ver que os jogadores Querem que eu coloque Na ilha que eu tô fazendo, tá? E ele disse ali Cadê você? Doido, eu voltei, sabe? Acabei de voltar aqui no Roblox Mas galera Tem que ver aqui Onde é que tá os jogadores Aqui do Roblox, né? É, só que Já tô vendo aqui que bom Eles pegaram uma casa E tô colocando aqui Muitas ideias aqui no Roblox Olha, tá escrito aqui Coisas que deve ter na ilha Tem que estrada Aeroporto Ponte Flamengo E também Robux grátis Que... Olha aquele jogador de antes Que escapou da prisão Muito mais doido E ele disse ali Meu Deus, por que ele escreveu isso? Ele tá escrevendo aqui Robux grátis Do nada aqui no Roblox Doido, mas ele tá rindo ali Ele disse ali Coringa Ele tá simplesmente rindo ali Que nem doido aqui no Roblox, né? É, só que Ele tá olhando aqui E ele disse ali Você, você não me resgatou Mas na verdade Eu resgatei, doido E ele disse que você conhece Esse doido Olha, não chama ele de doido não, tá? Que eu tenho certeza que Não, ele vai ficar bravo aqui no Roblox Se você chamar ele disso, sabe? É, só que Ele pegou aqui o arco e flecha Não, olha só que bizarro, né? Ele pegou o arco e flecha Do nada aqui no Roblox, né? E ele disse ali Calma Não, a verdade é que o jogador Tá simplesmente muito doido aqui no Roblox, né? E ele disse ali Ok, calma, por que? Não, porque você já escapou da prisão Muito mais doido, tá? Tudo bem, sabe? E ele disse que Vamos por sobre o Kevin logo, por favor Doido, mas Já vou, sabe? Mas eu tive que uma ideia muito boa É, o carro não cabe em 5 pessoas Ou seja Eu vou ter que pegar um aqui Que cabe em 5 pessoas, né? Tá um carro na direita Que cabe em todos Acho que é exatamente o Cybertruck Ou até mesmo esse daqui, sabe? Eu disse que vinham doido Não, eu vou querer que eles venham Muito mais doido Porque, bom Eu não vou conseguir jogar o Brickhaven Com eles durante muito tempo Porque eu vou estar basicamente Fazendo aqui o mapa do Brickhaven Então, vem Eu quero convidar geral A vir aqui na minha cidade do Brickhaven Todos de uma sua vez, sabe? Ele disse que Vamos pra academia Você vai melhorar É verdade, né? Que o jogador tá simplesmente doido Que, bom Não, o jogador começou a rir dele Muito mais doido Ele também tá rindo aqui Não é que o policial Vem correndo dele durante muito tempo Ele tá simplesmente doido, né? E ele disse ali Sério, vem logo Não, pera Eu vou levar ele aqui no Roblox Tanto faz, né? Aí, vem cá, doido você E vem, eu quero muito mesmo Que eles venham aqui no meu Brickhaven Mas antes de ele vir no meu Brickhaven De todos virem no meu Brickhaven Eu tenho que basicamente fazer a cidade, sabe? Tá, trouxe ele Exatamente aqui na academia E ele disse ali Vem, sério Galera, mas o jogador Vem exatamente aqui, doido E ele disse ali Ok É, parece que de fato Eles vão ir nessa aqui no Roblox, né? Que é muito bom E vem, eu fiz uma versão do Brickhaven aqui Que acho que eu curti demais, tá? Coloquei basicamente ponte, aeroporto Coloquei tudo que eles quiseram E vem, na minha opinião ficou bem top Porque, pra você que não sabe Vindo aqui na frente, muito mais doido Olha só o que eu vou achar, doido Nós temos aqui simplesmente uma parte Muito doida aqui no Roblox Onde, que nem dá pra ver Nós temos aqui uma ponte que tá bloqueado Porque, bom Basicamente não foi feito aqui no Roblox É como se tivesse bloqueado muito mais E vindo aqui na frente Nós temos aqui uma ilha gigante Que não tá pronto aqui no Roblox Fazer tudo Ué, cadê a cidade? Não sei, queria eu removi Aí, voltou, né? Mas, galera Olha só que top que tá isso aqui, sabe? Olha, não tá pronto Tá basicamente Tem uma estrada de chão Tá muito top isso aqui, sabe? Simplesmente Incrível aqui no Roblox Tem aqui no aeroporto Que eles pediram Muito mais, doido E olha só como é que tá Essa cidade do Brickhaven, sabe? Ainda não tá pronto Tem muita coisa que eu quero colocar Mas, galera Eu quero testar aqui antes Pra ver, tipo Se eles vão curtir muito mais, tá? Olha, inclusive a ponte Olha só o jeito que tá, doido Simplesmente tá Não tá feito E muito mais Corrigir o bug ao vivo, né? Mas, galera A ponte não tá feita Porque, bom A prefeitura, tipo Precisei de dinheiro Muito mais Pra fazer que a ponte, sabe? Na verdade Era só, tipo Ligar aqui os blocos Mas não, né? Eu tô com tanta preguiça Que não fiz Não, talvez pareça que não Muito mais, doido Mas pelo incrível que pareça Eu peguei isso aqui De um modelo do Roblox E demotifiquei Pra fazer que a ponte, sabe? Não, sério Eu fico muito top aqui no Roblox Daí nós temos essa parte aqui Muito mais, doido Simplesmente, perfeito Olha, dá pra dizer que Com certeza Eu tô melhorando aqui Nas construções do Roblox E, galera Eu quero que eles venham aqui Pra testar essa versão, sabe? Galera, mas cadê os jogadores? Não tô bem nessa parte, mas Não, simplesmente Eles estão aqui dentro Ele disse ali Eu acredito que Brasil É escrito com Z E não com S Doido, mas Olha, você mesmo escreveu com S Ou seja É escrito e com S, sabe? Ele disse ali Mas a gente tá falando De Roblox grátis É, o jogador tá simplesmente doido Eu mandei esse bojo Porque Brasil com Z É só os americanos Que falam, sabe? É inglês muito mais doido Mas no Brasil A gente fala que Brasil com S, sabe? Ele disse ali O que foi? Não aceita as verdades Mas dê verdade e mentira ao mesmo tempo Ele disse que Z e S Dá na mesma Não, tanto faz, né? Se for Brasil com Z ou S Simplesmente dá na mesma, né? Ó, o jogador disse que verdade Não, isso que é 100% verdade Aqui no Roblox Ele disse ali Não é verdade, não é? É, o jogador tá simplesmente doido É, e disse ali Vocês são bobos Não, do nada ele xingou aqui a gente Não, do nada mesmo, sabe? Mas Não, tá bom, né? O jogador tá Um tanto quanto doido Aqui no Roblox, né? Mas, galera O jogador é de cima Deixa eu ver Olha, eles estão bem nessa parte E tão simplesmente treinando aqui Não, que nem doido Aqui no Roblox, né? Galera O jogador aqui mudou completamente Inclusive Ele tá fazendo aqui o Mewin, né? Mudou completamente o rosto dele E o jogador aqui também sabe O Coringa simplesmente mudou E vem Ele tá desse jeito aqui no Roblox, né? Ele disse que vão querer vir no meu Brookhaven Não, quero ver se eles querem vir nessa ou não, tá? Ele disse que sim É, parece que o jogador vai querer vir nessa doido Então Eu vou deixar que ele siga E ele disse ali Não, eu não posso parar o treino É, o jogador tá simplesmente treinando aqui demais Não, ele tá muito doido aqui no Roblox, né? Ele disse ali Só um pouco não tem problema Na verdade, né? Parar só um pouco e eu treino Não tem problema aqui no Roblox, não E ele disse ali Tem sim Eu não posso perder o shape É, o jogador de fato Não, não vai conseguir vir nessa aqui no Roblox, não, tá? E vem O jogador disse aqui Eu vou É, parece que ele vai vir nessa aqui no Roblox Não, o outro Ele veio aqui também Não sei o que veio E ele disse ali Talvez Vou É, talvez ele vai nessa, doido Ele disse ali Só que eu não tenho Robux Doido, mas o que tem? Eu perguntei aqui O que que tem, doido Que, bom Não tem nada a ver, sabe? Tipo, tanto faz Ele disse que vocês vão me zoar Porque eu não tenho Robux Doido, não vamos não, tá? Bom, de onde ele pensou Que a gente ia fazer isso aqui no Roblox, doido? Eu mantei esse emoji E disse que não Aí ele disse ali Eu vou Não, o jogador tá no mínimo meio doido É, ele mandou isso aqui chorando, véi Não, simplesmente tá triste Aqui no Roblox E ele disse que mentira Vou não Galera, mas seguinte Eu vou liberar pros jogadores Me seguirem no Roblox Pra basicamente ver aqui Minha versão do Brickhaven Como é que vai ser, sabe? Não, porque a versão minha do Brickhaven Tá simplesmente perfeito Até demais, sabe? E eu disse que me segui aqui no Roblox, doido Eles vão ter que me seguir aqui no Roblox, doido Que eu vou Que eu vou entrar aqui no meu jogo Galera, mas Eu tô exatamente aqui E vem Os jogadores também estão entrando, sabe? Que bom, né? Então eles chegaram aqui Não sei o que, vem E doido, eu mudei muita coisa na minha versão Que vocês não viram, sabe? Porque eu esqueci de mostrar Mas, por exemplo Ah, cadê o terceiro? Eu perguntei aqui Cadê o outro, doido? Que ele simplesmente Não, ele não veio, sabe? E ele disse que Ele foi treinar também Ah, ele também foi treinar, doido? Não, tá bom, né? Simplesmente abandonou a gente Aqui no Roblox, né? Galera, mas tá aqui Basicamente o jogador Esse aqui acho que é o verde, né? Eu perguntei Quem fez o Adavatar verde? Não, só pra saber, né? Ele disse que sim Ah, tá, então é o Adavatar vermelho Que sumiu Mas, galera Olha só o que eu fiz Eu mudei basicamente a luz Aqui do Brick Heaven E deixei basicamente Do Shadow Map pro futuro E ficou exatamente desse jeito, sabe? Simplesmente Muito realista Aqui no Roblox Só que não tá tão perfeito assim, não Faltam algumas configurações Que, bom Esqueci de fazer, sabe? Mas, olha essa parte Tá muito mais bonito Do que o Brick Heaven, sabe? Não, isso daí eu posso garantir, tá? Então, pra nível de comparação Esse aqui é o jogo que eu fiz E tem também essa parte, olha Que é mais ou menos desse jeito E aqui no Brick Heaven Essa parte é exatamente desse jeito Aqui no Roblox Olha, tem uma diferença muito óbvia aqui Bom, dá pra perceber Que olhando de Brick Heaven Em Brick Heaven Esse aqui é o Brick Heaven normal Tem umas coisas aqui faltando, né? Não sei nem sequer porquê Esse aqui é o meu Brick Heaven, sabe? Não, sério Ficou muito melhor desse jeito Aqui no Roblox Galera, mas o jogador disse Ele já volto É, parece que ele já volta aqui no Roblox Mas, galera Eu peguei esse carro Que é exatamente no Brick Heaven Não, literalmente tem no Brick Heaven esse carro Não tô nem zoando, tá? Mas, galera Olha só Tem umas partes que tá bugado, tá? Mas olha só essa parte, doido É, que também tá meio bugado, tá? Depois eu vou ter que melhorar, tá? Ele disse que tá top demais A iluminação Mas que eu concordo, tá? Tá simplesmente perfeito Tem que foguete Muito mais, doido E também aqueles bugs Que tinha no Brick Heaven De basicamente bater numa parede invisível Não tem mais não, sabe? Corrigir a maioria deles, tá? Não todos Mas sim a maioria, sabe? Mas, galera Já mostrei pra vocês aquela parte Essa daqui do Peer, sabe? No Roblox Que eu quero muito mesmo ver, sabe? Mas, galera Olha só Tudo aqui mudou Tem que umas luzes que tão bugadas Muito mais, mas, doido Eu vou melhorar, sabe? Eu disse que Olha o que eu fiz, doido Não, eu quero muito mesmo Que ele veja isso E o jogador ainda não voltou, né? Mas, galera Olha só essa parte do Roblox Que top que tá, sabe? Simplesmente fiz aqui Uma nova cidade Que, doido Olha só como é que tá isso aqui, sabe? Bom, vou ter que vir pela água Porque, bom A ponte tá quebrada Não, literalmente tá quebrado Essa ponte aqui do Roblox, né? E ele disse ali Não, não acredito Eu tô falando sério, tá? Só que tem uns bugs Algumas coisas que eu esqueci de remover Como, por exemplo, esse daqui Que eu devia ter removido Mas eu me esqueci, sabe? Simplesmente me esqueci Mas, doido Vamos lá, sabe? Eu tô vindo aqui na frente Vamos torcer que o carro não bug, né? Vamos torcer que dê certo Olha, eu tô vindo aqui E simplesmente Olha, aparentemente deu certo, né? Tá dando certo aqui Pra ver nessa parte do Roblox Mas, doido Vem cá, sabe? Vamos ver isso aqui no Roblox Porque, doido Olha só como é que tá minha cidade Aqui do Roblox Não, sério mesmo Isso aqui tá simplesmente perfeito, sabe? Galera, é uma cidade nova E muito mais que ainda não tá pronto Tem muita coisa pra colocar E ele disse Isso precisa muito mesmo de um Walmart Qual? Um mercado por quê, doido? Não perguntei que mercado por quê? Essa parte aqui tá muito bonita E, na minha opinião, vem Talvez uma corrida Ia ser muito top, sabe? Uma pista de corrida, sabe? E ele disse que, sei lá Doido, mas olha só essa parte Tem que ser estrada de chão Muito mais porque Afinal de contas É basicamente uma cidade pequena Então, vem Não precisa de estrada muito grande, não Tá? Que nessa daqui Asfaltada Muito mais, não Tem que parecer que é basicamente uma ilha, sabe? Bom, nós temos aqui pra Inés Solares Tem muita coisa daora aqui no Roblox Doido, mas ele tá vindo aqui E ele disse aí É melhor voltar Tá, ele resetou Então, doido Eu também vou, sabe? Ele disse ali, Peikon, cadê você? Doido, pior Ele simplesmente desapareceu E, doido, não sei onde ele tá aqui no Roblox Não, tá? Não, na verdade Ele tá bem naquela parte do Roblox Indo ali no foguete Muito mais, doido Não, por quê, doido? Não, seguinte, véi Vem cá, vamos aqui no foguete Pra... Vamos ver aqui o que ele tá fazendo aqui no Roblox E, sim Eu coloquei basicamente aqui um Silvia Vem nessa parte do Roblox Que tá muito top isso daqui, sabe? Olha, ele vem exatamente aqui, mas, doido Vamos lá, sabe? Não, sério Esse Silvia Tá muito top aqui no Roblox Não, por quê? Dá pra fazer drift muito mais, doido? Exatamente assim aqui no Roblox, né? Nossa, doido Se isso aqui tivesse no Brickheaven Eu tenho certeza que ia ser muito top, né? Doido Mas ele tá rindo aqui E disse ali ao Brian Então, tá vindo, véi Simplesmente Um drift perfeito aqui no Roblox, né? É, parece que ele quer basicamente voar aqui de foguete Não, eu cheguei, tá? Cheguei aqui a tempo, véi Vem nessa parte aqui do Roblox E ele disse que demorou, hein? Vem que basicamente tá fazendo aqui algumas coisas Muito importante, viu? Mas, galera Quando ele vai querer voar aqui no foguete do Roblox Foi uma impressão minha É, parece que basicamente ele quer fazer isso, então Não, tá bom, né? Também tô vindo, né? Isso é muito mais, doido Pra basicamente voar aqui no foguete do Roblox Aproveitar que, bom Eu fiz aqui essa nova estação Que tá simplesmente Perfeito aqui no Roblox, né? Olha, o jogador vem aqui também Muito mais, doido Olha, eu vou apertar esse botão do Roblox Aí, apertei, né? E simplesmente Olha só o que vai acontecer, doido Esse foguete vai simplesmente sair voando Se tudo aqui for, tipo De acordo, sabe? Bom, talvez aconteça algum bug, né? Não sei Enquanto isso, meu carro tá bem naquela parte Mas, galera Olha, ele vai começar a voar aqui A qualquer momento Aqui no Roblox, né? Olha, caiu essa parte E simplesmente começou, sabe? Tá, será que vai dar certo? É que teve algumas vezes Que bugou e muito mais E não voou, mas dessa vez Simplesmente deu certo, né? E olha, a qualquer momento Essa parte aqui Vai cair no Roblox Muito mais, doido Porque essa parte aqui de baixo É basicamente carga que, tipo Sai do foguete, sabe? Nossa, saiu tudo E vem simplesmente A gente tá vindo aqui pro infinito Elen, sabe? E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox